Pessoal, ontem o delegado Alexandre Saraiva foi lá na Câmara dos Deputados e os deputados bolsonaristas, Carla Zambelli, o delegado Eder Mauro, enfrentaram ele, trataram ele de maneira desrespeitosa, soltaram uma série de fake news contra ele. Realmente foi uma sessão que eu fiquei com nojo de assistir. Nojo, a palavra é essa. Eu nunca imaginei que você pudesse ter uma defesa tão enfática de bandidos, bandidos comprovados, o que a Carla Zambelli e o Eder Mauro estavam defendendo eram garimpeiros, bandidos barra pesada, bandidos invasores de terra pública, profissionais. Então foi um negócio asqueroso. Eu vou colocar uma abertura do Jornal Nacional, porque ele resume bem o que foi, mas o Jornal Nacional não mostrou essa participação da Carla Zambelli, do Eder Mauro. Eu vou colocar isso e depois vou colocar também as respostas do delegado Saraiva. O delegado da Polícia Federal e ex-superintendente no Amazonas, Alexandre Saraiva, voltou a acusar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de atrapalhar a apuração da maior apreensão de madeira do Brasil. Foi numa audiência na Comissão de Legislação Participativa da Câmara. O senhor ministro, ele deu várias entrevistas criticando a operação, colocando em dúvida a operação. Ele foi até a área, fez uma pseudo-perícia de 40 mil toras, olhou duas e disse que conferiu, que a princípio estava tudo certinho, que as pessoas apresentaram escrituras. Nós temos mais de 70% da madeira apreendida que não apareceu dono. Ninguém reivindicou. Mais do que isso, essa empresa, a principal empresa que atua na região, já recebeu mais de 20 multas do Ibama. Devem aproximadamente 9 milhões de reais em multas. O senhor ministro, ele fez uma inversão, tornou legítima ação dos criminosos e não do agente público. O senhor não pode chegar aqui e dizer, está todo mundo errado, todo mundo é bandido. Engraçado que o senhor me lembra muito uma pessoa, o Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ele faz o inquérito, ele julga, ele se faz de vítima e o senhor, além de fazer tudo que o Alexandre de Moraes faz, o senhor ainda quer legislar, quer mudar a nossa legislação. Eu não sei, eu mani de grandeza. Aí eu estou com informações aqui de que o Ibama esteve junto com vocês, a Polícia Federal tentou fazer a medição da madeira, que segundo o Conan tem que fazer a medição da madeira para lavrar o alto de infração. Vocês não deixaram eles medirem as madeiras. A Polícia Federal não deixou o Ibama medir a madeira. O senhor confirma essa informação? O senhor precisa dar explicação a respeito disso. Como que a Polícia Federal não deixou o Ibama medir as madeiras? Aí eu estou aqui com uma... Se quiser puder dar zoom aqui, o pessoal da técnica, eu estou com um relatório da Polícia Federal escrito em papel de pão. Foi feito uma coisa em papel de pão. Por que a Polícia Federal faz uma coisa dessa? Primeiro eu vou responder a deputada Carla Zambelli. Parece que ela leu a sentença, que estava escrito isso aí, mas parece que ela não leu o relatório do inquérito policial. Se tivesse lido, teria visto que eu não sou o delegado responsável por esse inquérito. É sobre as... A deputada Carla Zambelli, ela pega algumas coisinhas assim, soltas, e tenta criar um... Nem ela, acho que nem ela acredita no que ela fala. É porque, é claro, se uma empresa é processada 200 vezes, se ela ganhar uma, qual a vontade? É natural, a lei da probabilidade explica aí isso. Agora, se a senhora quer mesmo saber a realidade do Ibama, e o presidente faço aqui a sugestão de convocar alguns servidores do Ibama, que já se plantificaram, falaram que viriam o Cabral, Felipe Finger, Edivar, e o Alex trabalha. O Alex seria ótimo, porque o Alex trabalha aqui no Pará. Ele ia dizer como que acontece aqui no Pará, se eu estou tão errado assim, né? Agora, todos têm direito, já falaram isso, eu vou parafrasear a sua própria opinião, mas não seus próprios fatos. Eu vim aqui com a verdade, com a verdade. Agora, o que eles estão aí falando, estão vindo com a mentira. Primeiro, a primeira deputada que se manifestou, dentre outras perguntas, ela me perguntou por que não houve prisão em flagrante. Ela está enganada. Houve prisão em flagrante? Sim. Na primeira balsa, havia o comandante e essa pessoa foi presa. Por que não houve mais prisões em flagrante? Principalmente porque não havia ninguém no local para que fosse preso. As pessoas fugiram, mas isso vale para a droga também. Se você encontra 100 quilos de maconha, por exemplo, tem que apreender a droga. A gente aqui não tem ninguém no local para ser preso. Então, eu recomendo a leitura do Pódio Processo Penal, na parte que fala do flagrante, para a gente do deputado. Quanto à direita, a questão da ampla defesa, que eu estou fazendo um pré-julgamento, eu volto a recomendar, acho que agora é a leitura do Pódio Processo Penal, para saber que o inquérito, a doutrina do processo penal, que o inquérito é inquisitivo. O delegado não é juiz. É pró-sociedade. Isso vale para o delegado e vale para o Ministério Federal também. Pró-sociedade. E no caso do direito ambiental, tem outro princípio, que é o princípio da cautela. Claro que para quem não liga para o meio ambiente, né? Muita linha aí. Agora, não são todos os empresários que estão na legalidade, não. Não estão, não são. Só que esses que estão na legalidade, a gente não consegue competir com o ilegal. Quem não paga pela matéria-prima, que é de terra grilada. Quem não paga energia elétrica, que normalmente é fruto de energia. Se fosse uma ONG, se fosse um MST marginal, ou se fosse uma comissão da terra que estivesse reclamando com o ministro, e o ministro fosse lá, estava tudo normal. Ninguém ia reclamar nada. A esquerda ali aí e os comunistas não iam falar porra nenhuma. Isso aí estava tudo certo. Então, aqui, senhor presidente, senhores colegas deputados, e caro colega delegado da Polícia Federal, que tenha o maior respeito pela polícia, principalmente pela Operação Lava Jato. Agora, acho que a competência não era de um delegado da Polícia do Amazonas entrar no Estado do Pará sem uma ordem judicial, sem uma ordem administrativa do diretor-geral da Polícia Federal para fazê-lo isso, para fazer, e muito menos se não se tratava de um flagrante dentro do seu Estado que estaria dando continuidade dentro do meu Estado. Isso eu não posso aceitar de maneira nenhuma. Quanto à atribuição para atuar no Pará. Primeiro, imediatamente comuniquei ao superintendente de Polícia Federal do Pará, doutor Wellington, ciente, acompanhou e colaborou todo o tempo. Segundo, não é razoável que, se o bandido atravessou a divisa do Estado, a polícia para. Opa, aqui não sou mais eu. Admiro quem conhece a atividade policial, como deputado, parece que é meu colega, defender um absurdo desse. Não merece nem ser rebatido, mas enfim.